Boa tarde, Gerson. Boa tarde. E aí, como é que você está fisicamente? Você acha que já está podendo jogar? Olha, eu estava poupando um pouco na finalização, nos trabalhos que tinha chute a gol, mas os outros trabalhos todos com bola eu estava fazendo. Pode dizer que eu não estou 100% fisicamente, mas uns 80, 90 ali eu estou. E no momento do jogo, caso eu venha jogar, acho que a vontade vai superar esse cansaço. No último jogo contra o Pai Sanduti, flagrei na arquibancada ali. O que é mais fácil? Você acha que vai ser melhor agora, mesmo se não entrar de cara, do que foi ficar lá em cima? Na arquibancada sofre mais. Nós, os jogadores, muitas vezes estamos dentro do campo, da arquibancada parece que é fácil. Algumas vezes a gente chega até a reclamar com os companheiros, que eu acho que é normal. A gente quer que acerte, quer que não erre. Mas é mais fácil você estar jogando ali com adrenalina, ficar de fora é complicado. O Enderson detectou e disse isso na entrevista, que a ansiedade atrapalhou demais o time. Você acha que esse é o ponto principal que vocês, jogadores, têm que combater durante o jogo? Com certeza, aquela ansiedade de vencer em casa. Temos que controlar, sabemos que o jogo vai ser difícil, vai ser complicado. Mesmo jogando em casa, eu não sei como o Ceará vem aqui jogar contra nós. Se vai ficar esperando, se vai sair também para atacar. Temos que ter calma, tranquilidade e entender qual vai ser a maneira da equipe adversária para que a gente possa colocar o nosso ritmo de jogo. Eu estava analisando o time do Vila. O Vila não está um time constante dentro de casa. Conseguiu um empate, uma vitória. Você acha que o América pode tirar proveito disso também? Porque é mais difícil enfrentar um time que está embalado dentro de casa? Com certeza. Todo jogo tem a sua história. Depende também da maneira que o América vai jogar. O Anderson propôs a maneira. Se vai ser atacar, esperar o adversário, jogar no erro, no contra-ataque. Eu sou do tipo que temos que jogar sempre para vencer. Estudar o adversário, temos que atacar também. Não só ficar recuado, porque senão não adianta nada. Parece que quando você joga atrás, fechadinho, parece que você chama, atrai o gol. Eu acho que você tem que sair para o jogo, tentar também. Não só jogar pelo empate, sim para vencer.